Música Cool Vibes Femmas Channel Estamos de volta ao nosso programa Cool Vibes da Femmas Channel Estamos com a presença do nosso apista convidado O Baiklava de General que vai se encantar para nós nesta entrevista de hoje Não te esqueça, inscreva-se sim ao nosso canal e aumenta então os likes Possamos sim crescer mais Vamos receber no estudo do nosso convidado Baiklava de General que vai se encantar para nós Baiklava de General, o estudo é teu, fica à vontade Repeta com os teléfonos Baiklava de General Ladrões são demais Fortalecer o Ministério do Interior Para que comece a trabalhar com interesses de ladrões Moçambique tem que estar em paz Queremos viver em paz Em paz Moçambique em paz Será que meu Deus, isso vai mudar Viver uma vida boa sem ninguém te rogar O povo faz de tudo pra viver a sorrir Mas de noite o gato no vento e sabudir A roupa na porta pra levar tudo Até roubar homem igual eu choro do fundo Quando é que essa nossa vida irá sossegar Cada dia que passa o povo vai lamentar E a turma passa dia pouco sem gritar Aqui tinha tudo mas vieram roubar Eu trabalho muito mas tudo em vão Quando é que é de viver uma vida sem ladrão Sete horas da manhã eu vou trabalhar Enquanto vou trabalhar Enquanto vou trabalhar outro mano fica em casa A procura dos bens Se nada ele encontra quer agredir também A gente faz de tudo para a vida mudar Trabalhamos do outro dia em nós Sem parar A gente faz de tudo Trabalhamos do outro O dia em nós O dia em nós O dia em nós Trabalhamos do outro O dia em nós O dia em nós O dia em nós Trabalhamos do outro João Ao contrário de crescer a vida volta atrás Mas eu sonhei Sempre viver em paz Uma vida boa sem nenhuma ondulação Mas agora Eu sou desanimação Já não posso andar Fico em casa controlando o ladrão não roubar Nem sequer um passo pela rua já não dou Qualquer descuido Pois o pai Leandrão lá roubou Neste caso Eu entro tipo tonto Mas pronto Não tenho o que fazer Tenho que me impor na batalha mais uma vez Ficar a sofrer Para depois conseguir meu novo vez Leandrão vir roubar Imagina qual é a dor Certamente nós aqui estamos mal Nesta vida juro vai Não é normal A gente faz de tudo para a vida mudar Trabalhamos do outro dia em nós Sem parar A gente faz de tudo Trabalhamos do outro O dia em nós O dia em nós O dia em nós Trabalhamos do outro O dia em nós Sim, é verdade Há coisas que ouvimos que parecem são mentiras Leandrão chega em casa, rouba tudo, vende fora Homem sem caridade, muito menos pena Ficar pausado em casa, pra me juro vale a pena Não andar na rua pra só ser cortado Cabeça ou ser matado Tudo que eu batalho 24 sobre 24 Mano ser levado Imagina trabalhar sem nenhum resultado Leandrão são demais Até são inconfundíveis Tipos satanais Vou falar dos africanos Manos que se envolvem no tráfico de albinos Eu não paro por aqui Vou falar de Moçambique O mesmo Moçambique não para de captar albino Tudo isso por engano Vou falar de curandeiros Homens sem coração, pobres ou querem dinheiro A gente faz de tudo para a vida mudar Trabalhamos tudo no dia em nós E separar A gente faz de tudo Trabalhamos tudo E dia em nós E dia em nós E dia em nós Trabalhamos tudo E dia em nós E dia em nós E dia em nós Trabalhamos tudo Devemos sancionar esses estandeiros Que ainda não dizem que Alcino é colada Não pode estar Também fortalecer novamente Os líderes do interior Atrapalhar Cool Vibes Famous Channel Estamos sim de volta ao nosso programa Cool Vibes Depois da atenção do nosso convidado O ByCloud General ByCloud Grande Vida ao nosso programa Cool Vibes Saudações aos telespectadores Aqui é o ByCloud Reverb Que é o General A.K.A. o General Muito bom Está aqui no Cool Vibes Essa é a nossa televisão No nosso canal Da Alcino's Channel Há quanto tempo Na música ByCloud? Acessivelmente Há cinco anos Cinco anos na música E o nosso convidado já vem correndo Nesta carreira E deixa-lhe atentamente Quantas músicas gravadas E quantas estão disponíveis? Na verdade Quantas gravadas não me lembro Já está sem noção Lembro da agonetagem Acaso não me lembro quantas Mas Gravadas Estão muitas Praticamente Não tenho em conta Exato Muito bom E desde lá tem alguma EP lançada? Algum álbum? Algum disco? EP por enquanto não Mas Está a se preparar Brevemente Muito bom E com quem trabalhas Ao nível da produção? Tens uma equipe Que está por detrás Então do ByCloud Que tem dado um suporte? Já Tenho um producer Um favorito producer O Elzo Baby Exato Ele é que tem ajudado bastante Para o crescimento do ByCloud Rapper Exato Estamos vendo a matura Onde estamos atendidos O nosso programa Club Binds Como tem sido a interação Com outros artistas Do distrito E da província em geral? A interação é boa Até então Só amigo de todos Os artistas Tenho várias participações Os featurings Estão a acontecer E entre nós Nada de 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 Não tenho gostado Também de participar Nos bifes Exato Muito bom Não tens noção De quantas músicas Já tens junto a Carte Mas Se fazes uma Prospetiva Daquelas que te marcar Quantas são E qual foi a primeira música Do ByCloud A primeira obra Biscográfica? A primeira música Foi uma Intitulada A Vida Sem Estudar Essa que Deu-me a coragem De ficar No uso da música E até então Estou-se aprendido Muito bom E o que motiva O nosso artista O convidado O ByCloud A entrar nesta carreira artística E faz apenas O hipó Não, não, não Eu sou versátil Mas Eu nasci no impacto Ao dizer Eu nasci no hipap O que quer dizer? A família Já cantava Os pais Não, não Não, não Não é por aí Quer dizer O estilo que me Que me caracteriza É o hipap Mas agora Sou versátil Mas não me esquecendo Da proveniência Eu nasci no hipap Quer dizer A fazer rap Exato Então Aí fui crescendo Abraçando outros estilos Mas não me esqueço Do hipap Alguma influência Que influenciou O que impulsiona A tal ByCloud A seguir o impacto Além da melodia Da fizomba Como tem se feito Muito a nossa amiga Tá certo Tá certo Sendo mais realista O rapper Nozboi Foi o meu Primeiro colaborador Eu praticamente Fiquei junto Eu admirava ele Nos princípios E fui andando com ele E apaixonei-me pelo rap E ele deu-me as primeiras instruções E é por aí Então gostava Num agrupamento Bom, não foi um grupo Mas eu gostava De andar com ele E ele fazia Quando eu estava num grupo Denominado W Wood Game Então Ali eu admirava Aquele grupo Mas Nunca fizeste parte Deste grupo Nunca fiz parte Mas todos os Revers da W Wood Game São meus amigos Mas grupo Assim contado Nunca tinha O que faltou Como convite Para a W Wood Game Ou aquele interesse De fazer parte De um grupo Ou de trabalhar Sozinho Só Na verdade Gostava primeiro De trabalhar Sozinho E a W Wood Game Se achar interessante Poder convidar A qualquer momento Já que o convite Não apareceu Então Decidi trabalhar Só Muito bom É Moçambique Estamos em Moçambique Estamos em Moçambique Estamos a Tenho de querer Que nós nos visitamos Na altura Quem é Para ti O artista Mais popular De Moçambique Na tua opinião Mais popular Dissemos Que o Mais conhecido Com Qualquer Faixa Itália Mas No meu ponto de vista Acho que é o Azagaya O Reva Azagaya O Reva Azagaya Então porquê O Reva Azagaya Acha que o Reva Azagaya É o mais popular De Moçambique Através do Tipo da música Que ele faz E O tempo Que ele está Na música Eu acho Que esses dois fatores Fazem com que ele Seja o Artista mais popular De Moçambique Ok É possível ir à Fouquia E perguntar Quem Azagaya E a Poder só Dar uma Resposta Em diante Acredito Que sim Um e o outro Poderá não conhecer Mas Azagaya Eu conheci Muito bom Bom Agora Para quem Triste até O nível Da música Pode não ser Pelo ver Na Kizom Outros Tinos musicais É Moçambique É Moçambique Fernanda Silva Fernanda Silva Sim Muito bom Será que ele também É Fashion Que é uma fonte De inspiração Do ByCloud Bom Fonte de inspiração Eu admiro Fernanda Silva Admiro muito Fonte de inspiração Exato Quando o Claudio Escreve As barras Quando eu estou As barras Em que se inspira Atenção então Está vir aí A bomba Bom Hoje é favorito Para o nosso convidado O ByCloud Já que deixei Um bocadinho De fazer um underground É o que inspira Nada Silva Também Sim Muito bom Então podemos ouvir Uma otária Antes de vir para A segunda música Que vais aqui atuar Nas barras Num dance game Num dance game Num dance game Aí não vem A par aqui Do nosso convidado O ByCloud O General Eu, eu, eu Como é? ByCloud General Rapper infernal Em cada instrumento Sempre com um Fla brutal Nem que leiam salmos Você me pararão Mato todos os putos Conversos do Alcorão Os químicos Olha como é que é De votar Vamos juntar aí A nossa produção Deu a falecer A presença O top Michael Muito bom Vamos a mais Uma música E voltamos já Para a nossa entrevista Vamos a uma música E voltamos Depois do nosso comercial Música Com o ByCloud Cool vibes Famous Chana Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Desirene Grinha Alexandre Mulata Com essas gestão Ornão O Zete Negrinha Maria e Gordinha Eu não sei quem escolher Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Com Helena eu tô a render Me deixa com água na boca miúda E eu não sei o que fazer Me deixava sobrecarregado de cantro Agora me deixas confuso Baby você é da renamo Porque me deixas partido Com esse jeitinho de andar Juro que eu te levo para meu churrasco Rapinha e rapuda é sua vez Eu vou dizer o que és Tenho pena de ser o ex Quando abanas esse ex Já não olho para A e B Já não olho para H e V Já não olho para todo alfabeto romano Agora é chinês Jacir é negrinha bandida Estás a acabar com o artista Quando fazes esse tai chi Estás a matar esse jeitli Com essas colantes que movam toda cena Eu fico maninho e rapi Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Jacir é negrinha Alexandre é mulata Com essas gestão ornão O Zete é negrinha Maria é gordinha Eu não sei quem escolher Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Alexandra És mulatinha Maninho bonitinha Não é suicidinho Mas és uma bala És uma pita Maninho e cara Com esse teu swag tu me atrapalha Tejo uma pele manigmacia Juro terei problemas com a cia Porque venho de violência Esse teu corpo me chama Me faz viajar Até na China Ei Suzete me fala uma cena Caprichaste no salão Olha no útero da sua mãe Tem photoshop de delezão Suzete de jeito que és linda Até um gay te conquista Não és de zomba Mas estás na moda Não és guitarra Um gajo vem te toca Com essa sua skin lisa Meu coração Tu vandalizas Meus sentimentos Tu paralisas Não quero capa Eu quero lisa Falei com dengue Me dar a lisa Tipo royal Me leva a fita Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Desciro é negrinha Alexandre é mulata Com essa sua sua skin lisa Com essa sua sua skin lisa No dia Eu não sei quem escolher Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Eu sonho com William Acordo com Luz E essa é gostosa Me deixa maluco E, E, E E, E Helena é bonita Rapinha e rapuda Eu não sei quem escolher Desciro é negrinha Alexandre é mulata Com essa sua 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 skin lisa No dia Tu vandalizas Os neto é negrinha Maria é gordura Eu não sei quem escolher Ele é bonita Rapida E rapuda Eu não sei quem escolher Essas gostosas me deixam maluco Eu sonho com o hino e acordo com a luz Barbearia Raposo Especializados em cortes clássicos e modernos ao teu gosto Uso de máquinas de alta qualidade é a nossa especialização Barbearia Raposo Cita no distrito de Namacura Ao longo da avenida 22 de abril Localize-nos e desfrute dos nossos serviços Cool Vibes Famous Channel Estamos de volta depois do nosso comercial Bakelounding Estamos a mencionar a segunda e última parte do nosso programa Planos Futuros O que prevês é lançar uma EP, um álbum? A ideia Existem muitos projetos Mas para esse ano a ideia é apostar mesmo em uma EP Exato Já está a se trabalhar para isso Já está a se escrever Mas... Daqui a pouco Daqui a pouco E quantas faixas poderá comportar o EP? Um mais... sete Sete faixas? Encontrar com a produção de quem? Local ou uma produção importada? Estaremos lá com o Zuc Baby Que é o Bid by Zuc Tuzaca Poderemos também trabalhar com alguns produtores de fora De Clay Exato Entre outros, entre os dados E algumas participações locais? Sim, sim Qual é a sua EP? Algumas, sim Já está para avançar alguns dados? Ou ainda é prematuro? É prematuro falando desse assunto Muito bom! E para quando então a sua EP? A previsão é de outubro Sim, sim Ok, por que outubro? É um mês especial? É o teu aniversário? Não, não se trata bem Não é um mês especial Mas... A colaboração A parceria Vou usar a Bid by Zuc Tuzaca Exato É por isso que vou lançar em outubro Então, contamos com algumas parcerias Então, do gênero dos gays Será apenas no chat de Big e Pop? Ou uma diversidade? Uma diversidade Teremos lá Afonágia, Kizomba Hip-Hop também especial E... Muita variedade Muita variedade Muito bom! Então, quando encontravás músicas do Bay Cloud? Enquanto os investidores estão lá Que conheçam esse programa Para pesquisar um praxê Podem baixar no... Beat by Zuc Tuzaca Podem baixar no... Sad Music De Quart Music Gang São vários São vários Eu só entrar na página do Google E pesquisar por aí By Cloud Brever Então, poderá ter acesso a várias faixas E qual tem sido o feedback Ao nível do nosso distrito? Ao nível da província, do país? A sociedade recebe bem as faixas Muito mais quando se trata de intervenção social E... Ao nível de Moçambique Não posso assim dizer É prematuro porque... Mas ao nível provincial... Estamos a trabalhar... Estamos a trabalhar... Mas a meta é chegar... É chegar... É chegar... Algum show para participar... E como estamos no período de confinamento... Mas... Estão lá... Algumas coisas afundadas... Esperando pelo governo se ver... Para iniciar... E a gente... Trabalha para isso Muito bom... Muito bom... É... Vamos aí... Então, assim... Nessa... Nessa fase... Entre a pandemia... Do... O país... E o mundo inteiro... Alguma mensagem especial para nós... Para os espectadores... Para os seus servidores? É... A mensagem... É a única... É da... Aquela mesma da OMS... Organização Mundial de Saúde... Usar máscara... Não ficar exposto às ruas... Evitar o consumo de bebidas alcoólicas... Para os jovens... Não é? Exato... Tudo ficar em casa... Com esse canal... Com esse canal... Muito bom... É... Abraços nos vizinhos... Para quem vão... Para a sua produção... Para os que... Que apoiam... Não é tão indiretamente... Tá... É... Primeiramente... Mandar... Um rala... Para o meu puto lá... Que vale... É... Não esquecer... Primeiro... Agradecer... Ao... Ao convite... Aqui no programa... Pro Vibes... Não esquecer aí... O... O Baby... The Cleasy... Temos ali... O Vossa Sepinha... O Minga... O... O PM... Não me esqueço de vocês... Bro... Lúcia... Como é que recebe aí? Quem é que é a Lúcia? É uma artista? É... Não sabemos... A Lúcia... A bailarina... Do... A Lúcia não é bailarina... Mas... É uma amiga... É uma amiga... Oh... Muito bom... Um abraço... Para a amiga... Do... 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 Então vamos... E voltamos... Na apresentação... Com mais... Artistas convidados... Bem Cláud... Fecha em grande o nosso Cool Vibes... E... Até a próxima... Cool Vibes... Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Nasciro é negrinha, Alexandre é mulata, com as suas não estão ornais O Zete é negrinha, Maria é bordinha, eu não sei quem escolher Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Bom, Helena eu tô a render Me deixa com água na boca, me muda e eu não sei o que fazer Me deixava sobrecarregado de cantro, agora me deixas confuso Baby, você é da Arenamo, porque me deixas partido Com esse jeitinho de andar, juro que eu te levo para meu churrasco Rapida, rapida, é sua vez, eu vou dizer o que és Tenho pena de ser o ex, quando abanas esse ex Já não olho para A e B, já não olho para H e V Já não olho para total, só gato romano, agora é chinês Yacira é negrinha, bandida, estás a acabar com o artista Quando fazes esse tai chi, estás a matar esse jeitli Muitas colantes que me vão tá sendo, eu fico maninho e rapida Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Yacira é negrinha, Alexandre é mulata, com a sua gestão orando Você tem negrinha, marinha, bordinha, eu não sei quem escolher Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Alexandra, fico latinha, maninho bonitinha Não é suicídio, mas és uma bala, és uma pita, maninho e cara Com esse teu sujeito me atrapalha, tu és uma pele, maninho macia Juro, terei problemas com a cia, porque venho de violência Esse teu corpo me chama, me faz viajar, até na esquina Ei, Suzete, me fala uma cena, caprichaste no salão Rola no poteiro da sua mãe, tem photoshop de delezão Suzete, de jeito que és linda, até um gay te conquista Não és que zomba, mas estás na moda Não és guitarra, um gajo vem te tocar, com essa sua skin lisa Meu coração, tu vandalisas, meus sentimentos tu paralisas Não quero capa, eu quero lisa Falei com bem, me dar a lisa, tipo o royal, me leva a fita Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Cira é negrinha, Alexandre é mulata, com a sua gestão orando Rosete é negrinha, marinha, gordinha, eu não sei quem escolher Helena é bonita, rapida, eu não sei quem escolher Eu sonho com ele, eu acordo com Luz Esas gostos de me deixam maluco Helena é bonita, rapida, rapida, eu não sei quem escolher Eu sou negrinha, Alexandre é mulata, com a sua gestão orando Rosete é negrinha, marinha, gordinha, eu não sei quem escolher Helena é bonita, rapida, eu não sei quem escolher Cool Vibes, Femmas Channel Leia é bonita, rapida, eu não sei quem escolher